Bem, muito boa tarde aqui no Irania Garopaba, SC Notícias, nessa tarde linda aqui em Garopaba. Na realidade, hoje o dia foi de sol quase todo o período. A partir das 10 da manhã o sol realmente apareceu em Garopaba, com um céu azul aí, como vocês estão vendo. Olha só a imagem que nós temos neste momento em Garopaba. Céu azul, mar azul, bastante movimento aqui na praia. Tem uma galera aí, inclusive, tomando banho de mar. A faixa de areia também chama atenção, a faixa de areia é grande, quase que normal no dia de hoje aqui em Garopaba. Hoje pela manhã nós já vimos aqui, avistamos quatro baleias aqui na praia central. Inclusive, a gente mostrou hoje para a galera aí, muita gente aqui na beira da praia vendo as baleias aqui na frente da avenida. Na realidade, eram duas baleias aqui na frente da avenida, aqui na praia central, e duas um pouco mais afastadas. Simplesmente chamou atenção hoje aqui na praia central. Realmente foi um espetáculo. A gente só via aí a galera colocando câmera para funcionar. Realmente foi um grande espetáculo. Nós vamos aí continuar aí, ficar de olho, quem sabe elas aparecem agora à tarde e a gente traz as imagens também para vocês aqui no nosso canal aqui. Tá certo? Aqui no Garopaba é ser notícias. Olha só galera, a tranquilidade, vocês veem aí no áudio, né? Nós não temos nem ruído de vento aqui em Garopaba, né? Não temos nem ruído de vento aqui. Simplesmente o dia é espetacular. Apenas o ruído do mar, que é um som gostoso de ouvir, né? É pão demais aí. Então agora eu vou deixar vocês aí curtindo apenas o som do mar. Tá certo? Grande abraço, beijo no coração. Apenas o ruído do mar. Apenas o ruído do mar.